Fala galera do canal Rolo K7, hoje faremos mais um vídeo de curiosidades e falaremos de 5 filmes que provavelmente todo mundo que está aqui no canal assistiu esses 5 filmes, é os filmes que mais passam na tv aberta, vamos falar sobre 5 melhores filmes de sessão da tarde, aqueles filmes que todos assistiram, que são grandes sucessos de bilheteria, então vamos para o vídeo. Na 5ª posição escolhemos um filme que provavelmente vocês assistiram mais de uma vez, vamos falar do filme Ghost, do outro lado da vida, fora ter Patrick Swayze e Dan Moore, ainda tem Upe Goldberg no elenco, então o elenco é fortíssimo, o filme trata de um romance e vocês sabem que todas as tvs abertas e todos os blockbusters gostam de um belo romance, então o Ghost é levado para o nível do cancioneiro popular, para o nível de todo mundo que gosta de filmes populares, de filme para massa, então o Ghost rendeu muito, o Ghost conta a história de um casal que muito apaixonado, a mulher interpretada por Dan Moore perde seu esposo, interpretada por Patrick Swayze que vira um anjo que através de uma mulher que tem forças ali paranormais consegue ajudar a sua esposa a fugir de um cara que possivelmente vai querer assassinar ela, um cara que era amigo do marido dela, mas que vai querer assassiná-la, então essa jornada se passa ali com um fantasma tentando salvar a sua esposa ainda viva e é um baita filme e todo mundo deve ter assistido várias vezes, porque Ghost é um filme maravilhoso. Na quarta posição não vamos poder deixar de falar do filme De Volta para o Futuro, quem não se lembra de De Volta para o Futuro é do diretor Robert C. Maxx, ele fez O Voo, fez Náufrago, fez Forrest Gump, ele é um diretor que é sucesso de bilheteria, os filmes que ele faz e eu adoro esse diretor e dessa vez ele faz um filme muito interessante com Michael J. Fox e Christopher Lloyd. É uma máquina do tempo, vai ser descoberta sem querer ali por um garoto que vai voltar no tempo aos anos 50, onde ele vai conhecer sua própria mãe e ela vai se apaixonar por ele. Para que não haja aí alguns problemas no futuro dele, como o nascimento dele próprio, ele vai ter que fazer a mãe dele e o pai dele se apaixonar. Então essa trama rendeu muito, que De Volta para o Futuro teve também as suas continuações, De Volta para o Futuro 2 e De De Volta para o Futuro 3 e o Robert C. Maxx conseguiu aí que esse filme rendesse de bilheteria 350 milhões, que é muita grana para a época e até hoje em dia essa grana é uma baita de uma grana. Então uma sucessão De Volta para o Futuro que todo mundo já assistiu na sessão da tarde. Na terceira posição vou falar de um clássico que é interpretado por Metal Broderick, Curtindo a Vida Doidado. Curtindo a Vida Doidado ficou eternizada com a cena dele dançando no trio elétrico Twist and Shaw e essa cena ficou muito famosa e essa cena repercutiu aí em vários memes, se você procurar o trailer ou qualquer coisa relacionada ao filme, você vai ver essa cena. Curtindo a Vida Doidado é um clássico daquele que junta ali com o Clube dos Cinco e Conte Comigo que mostra a história da juventude ali se divertindo, passando por aventuras e isso a sessão da tarde gosta também, filme de jovens passando por aventuras e desses do mesmo gênero de Conte Comigo, Clube dos Cinco e Curtindo a Vida Doidado é o Curtindo a Vida Doidado que eu escolhi para colocar aqui nessa lista porque eu acho que é o mais assistido por todos vocês e é o que reverbera até os dias de hoje, até o pessoal que gosta de cinema cult ainda gosta do Curtindo a Vida Doidado. Na segunda posição ele não poderia ficar de fora, o melhor protagonista mirim ali da década de 90, vamos falar aí de Macaulay Culkin e vamos falar do filme Esqueceram De Mim. Esqueceram De Mim, além do Macaulay Culkin tem o Joey Pass fazendo dessa vez um vilão atrapalhado, ele faz vilões mafiosos em filmes realmente de máfia, mas dessa vez ele foi eleito para fazer um vilão atrapalhado ali no filme Esqueceram De Mim e ele está muito bem, tudo que ele faz ele está sempre muito bem e dessa vez não é diferente, o filme conta a história de um garoto que foi esquecido aí em uma viagem de fim de ano aí de Natal, então o pessoal vai viajar e deixa esse garoto em casa sozinho e ele tem que cuidar da casa quando a casa tenta ser invadida por Joey Pass e um companheiro por dois bandidos que tentam invadir a casa e a única maneira que ele tem de cuidar da casa é sendo ali um cara que vai armar as suas peripécias ali, ele vai fazer as suas armadilhas para tentar combater esses bandidos e vai ser a maior diversão, esse é um dos maiores clássicos realmente da TV aberta e da sessão da tarde, só não está em primeiro lugar porque agora vamos citar um grande clássico vamos falar de Lagoa Azul na primeiríssima posição, Lagoa Azul não tinha como ficar de fora, ele conta a história de duas crianças e um rapaz que sobrevivem ao naufrágio e essas crianças elas têm que se virar numa ilha que eles descobrem ali para ficar junto, que parece mais um paraíso e esse rapaz mais velho que sobrevive com essas crianças, ele vem a falecer e essas crianças vão crescendo juntos e depois na adolescência vai rolando uma paixão aí entre elas até chegar o momento de elas terem um filho então esse filme é um filme novamente de romance, trouxe no começo aquele lance do que Hollywood gosta de falar das crianças se divertindo e depois ainda trouxe romance, trouxe as duas coisas em uma só então por isso é um grande sucesso Lagoa Azul, um dos filmes mais exibidos em sessão da tarde não teria como não citar Lagoa Azul nessa lista e se você gostou de saber quais são os filmes mais blockbusters da lista e quer que eu faça uma lista número 2, comente aqui embaixo, deixe bastante like se inscreva no nosso canal e não deixe de ativar o sininho vamos fazer mais conteúdos para vocês e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo